Fala galera do canal, vamos pra mais um vídeo aí, qual que é a missão de hoje, eu tô aqui com a DR, né, e uma coisa que é um pouquinho chata, assim, não me incomoda nem um pouco, né, mas pra quem vai comprar a moto, né, às vezes a pessoa acha que é uma coisa do outro mundo, ela tá com um pequeno vazamentozinho de óleo, né, eu não sei nem se no vídeo vai dar pra ver, né, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Aqui, ó, aqui, aqui, ali perto da vela, ó, toda essa área aqui ela fica meio babada, inclusive ali na frente, ó, aqui dá pra ver bem, ó, né, mas é um vazamento tão pequeno que ele não abaixa o nível e ele não me preocupa muito, né, então assim, por mim, é, eu não ia nem olhar isso agora, né, vocês podem ver aqui, ó, que toda essa parte aqui, aqui tá meio sujinho, não dá nem pra ver direito no vídeo, aqui tá meio sujinho e aqui também, então onde é que é a minha, o que é a minha suspeita? Pode ser nessa tampa aqui, que essa tampa aqui já é bem antiga, inclusive ela tava com tipo um silicone em volta, né, pode ser aqui nesse ringue aqui de cima, né, pode estar vazando bem aqui, né, e pode ser nessa tampa de válvula aqui. Essa tampa de válvula lá da frente eu troquei que eu não peguei a moto, você pode ver que é uma região que tá bem seca, né, aqui é que tá meio sujinho, ó, aqui tá meio sujo. Então eu vou trocar essa tampa de válvula aqui, que quando eu comprei, eu comprei duas, tá até aqui a original, né, quando eu comprei, eu comprei duas, esse é o número, e aí vamos aproveitar pra trocar ela agora. Essa de trás é um pouco mais chata de tirar, acho que foi por isso que eu não tirei na época. Eu vou soltar esses dois parafusinhos aqui, tirar essa tampa, botar um ringue novo e fechar, beleza? Tá meio duro. Essa chave aqui não tem parafuso duro, é essa aí. Na hora de apertar, é pouquíssimo a perder esse parafuso, acho que no manual manda dar 10 newton metros, ou menos de 10, tipo 8, então é bem pouquinho mesmo. Se bobear, eu vou apertar de volta com essa chave aqui. Levando em consideração o quanto o parafuso tá sujo de óleo, talvez o vazamento seja justamente por esse ringue, sim. Soltei a tampa. Bora dar uma olhada mais de perto. Bom, olhando aqui mais de perto, né? Olha como é que tá o ringue anterior, né? Ele tá 100% achatado e ele ficou preso aqui na... Ele não veio na tampa, né? E como tá tudo cagado de óleo aqui em volta, eu tô achando que era por aqui que tava vazando mesmo, né? Ali tá as porcas da regulagem de válvula, né? Pra regular a válvula, eu uso essas duas porcas aqui, né? E aí agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar essa coisinha aqui daqui. Ela tá solta, né? Eu só não quero que caia sujeira no motor. Aí eu vou tirar isso aqui daqui, com cuidado, e vou... Vou limpar a área em volta e vou trocar. Ela tá toda achatada. Provavelmente é por aqui mesmo que tá vazando. Aí a gente vai colocar essa nova aqui no lugar. Então, galera, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô indo com um pano, com muito cuidado, de dentro pra fora, tirando todo esse resto de borracha que tá aqui, ó. Por exemplo, esse pedacinho aqui, né? Pra não cair esses restos de o ringue dentro do motor. Porque ele é feito pra aguentar altas temperaturas, senão provavelmente esse negócio não vai dissolver lá dentro, né? Talvez até dissolva, mas... Vai que entope algum caninho e tal, né? Então é bom sempre tomar muito cuidado. Aí é o que eu tô fazendo agora, devagarzinho, com o pano, passando aqui de dentro pra fora, eu vou tirar essa bomba da toda aqui daqui. E aí, ó, eu vou tirar essa bomba da toda aqui. E aí, ó, eu vou tirar essa bomba da toda aqui. Vou tirar essa bomba da conta. Obrigado. 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 E aí, já quase tudo limpo, né? Eu vou só fazer um acabamentozinho melhor, tipo, aqui assim. Bom, a tampa tá limpa, terminei de limpar. Eu dei uma limpada com um pano, né, pra tirar aquele óleozinho que tava aqui no cabeçote, até pra saber se o vazamento vai melhorar, né, ou não. E agora é tirar o ringue novo, daí colocar na tampa. Eu já tirei aqui o ringue da caixa. Só lembrar o seguinte, ele tá em posição, tá? Tá vendo aqui o formato que ele tá? É o formato da tampa. Ele vai encaixar aqui assim. É. Perfeito. E aí, é só colocar a tampa lá de volta no lugar. Apertar de leve não é um aperto muito forte. Eu vou apertar com aquela chavinha de mão ali, depois talvez com a pequena, mas com a grande já mais, beleza? Bora colocar isso aqui no lugar. Só lembrando que se essa tampa estiver suja, nunca, 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 jamais raspe isso aqui com uma chave de fenda ou coisa parecida. No máximo usando um pano ou a unha, né? Senão você vai criar um vinco nessa superfície lisa e aí já era a vedação. Aí eu acabei de verificar aqui que o ringue novo tá bem na posição, tá bacana. Aí é só encostar aqui. Aí quando você colocar na posição, você vai ver que tem uma frestrazinha. Eu acho que dá até pra ver aqui pelo vídeo. Tem uma frestrazinha, tem uma fresta ali. Que fresta é essa? É justamente o quanto que a borrachinha vai amassar, né? Ela tá na posição. Aí agora eu só vou apertar os parafusos. Descalado de Deus. Descalado de Deus. Descalado de Deus. Descalado de Deus. Perdão de Deus. Aí como eu falei, vou dar um aperto com essa chavinha aqui. Então eu vou dar um aperto com essa chavinha. Então aí galera, tá a troca dessa coisa achatada e horrível pelo ringue novo que tá lá agora, já tá apertado. Aí o que eu vou fazer talvez é dar um apertinho com isso aqui, nem sei se eu vou porque aquela chavinha já aperta o suficiente e esses parafusos aqui não podem ficar muito apertados. Pronto, já dei uma apertadinha com isso aqui. E aí beleza, tá trocado. Fica aí o vídeo. Um abraço e até a próxima.